Olá, vamos para mais uma questão. No caso aqui é a questão número 6, AP de matemática do oitavo ano. Ok? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Paulo e Rodrigo foram a uma papelaria. Chegando lá, Paulo comprou duas canetas e um apontador, gastando em sua compra R$ 17,60. Rodrigo comprou uma caneta e um apontador, exatamente iguais aos materiais comprado por Paulo, gastando com sua compra R$ 11,60. Para saber o preço das canetas e dos apontadores que eles compraram nessa papelaria, pode-se utilizar um sistema de equações. O sistema que resolve algebricamente o problema apresentado é, temos as opções A, B, C e D. Ok, como eu costumo dizer, fizemos a leitura do português, agora iremos passar para o matemática. Aqui, já deixei marcado o nome Paulo, tá? Aqui. E ele fala também do Rodrigo, ok? Depois, ele fala o seguinte, eles compraram caneta e apontador, que são as duas coisas que estão sendo pedidas no exercício. Aqui temos a caneta, que vamos chamar de X, e nós temos o apontador, que nós iremos chamar de Y, ok? Bom, depois ele fala o quê? Que Paulo comprou duas canetas e um apontador, ok? Então, como a caneta nós chamamos de X e ele comprou duas, então vamos colocar aqui 2X e o apontador de Y, né? Então, somado mais Y. Isso aqui vai ser igual ao total que ele gastou no caso, que foi de R$ 17,60. Já o Rodrigo, ele fala o seguinte, ó. O Rodrigo comprou uma caneta e um apontador. Lembra, a caneta é X, né? X somado com mais... Opa, não aparece aqui, beleza. Somado com mais Y. Isso aqui, o total de R$ 11,60. Ok? Bom, então a única opção que nós temos aqui, entre a letra A, B, C e D, é a letra C, ok? Resposta correta, letra C. Resposta correta, letra C. Música